É rapaziada, pesqueiro recanto pavro em Capivari, São Paulo, Domingão, 1º de outubro de 2023 E o homem não para de pegar pra cu, hein? Vamos dar uma vasculhada no saco de peixe do homem É o mineiro É o mineiro, é o mineiro de Minas? É o mineiro de São Paulo Sarvou o frito já, Alisson? Ah, não, salvou o ar do jardim Ó, é Escapando muito Lesma Minhoca, lesma Só gasta tamanhosa, só no ozolzinho pequeno e na linha fina Torpedo, boinha Bem fininha ali Lembrando a galera que sexta-feira só tomou meia tonelada, rapaziada Ó Eita Escapou um negócio, né? É Ó lá Isso aí já era Não importa, não Não só cravou Ó Show de bola, galera Pesqueiro recanto pavro em Capivari, São Paulo Toma! Ai Vamos dar o guirinho nesse emburaço, ó Aí, o Alisson, aí, ó Minas Gerais 300km, hein? 300km, ó Bastante vaga pra pescar, rapaziada Sossegado E deu ruim ontem as patinhas, hein? Deu ruim ontem, deu ruim sexta Começou hoje Começou hoje De madrugada De madrugada, hein? Olha lá Show Dá uma guirinha aí, Alisson Ó Eita Que alebrada Bonita de patinha Parabéns, Alisson Show de bola, hein? Torpedo, palminho, lesma e minhoca, rapaziada Beleza? Show 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 Show